Mateus 7, 21 Peço que você me siga nessa plataforma, curta, comente e compartilhe o máximo que você puder Então pega aí a sua Bíblia, aí Mateus 7, 21 diz assim Nem todos, aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu Mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu Muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, pregamos em vosso nome Não foi em vosso nome que expulsemos demônio, fizemos cura e milagres No entanto, eu lhe direi, nunca vos conheci Retirai de mim operários maus, palavra do Senhor Então meu irmão, minha irmã, aqui Jesus coloca para nós o sinal de alerta Um sinal, vamos dizer assim, não só de alerta, mas de repreender De tomar cuidado De não só pregar, mas em primeiro lugar, vivenciar, viver aquilo que Jesus quer que nós vivemos Testemunhar, testemunhar a nossa fé E ele diz Se eu preguei em teu nome, expulsei demônio, nem te conheço, afasta de mim, maldito A palavra maldito quer dizer amaldiçoado, separado da graça de Deus Então muitas vezes nós devemos ter esse cuidado, esse alerta Cuidar Será que a minha vida realmente está sendo luz para o outro? Será que realmente eu estou sendo o canal da graça de Deus para o irmão? Se realmente eu estou sendo um verdadeiro cristão, um batizado verdadeiro cristão Eu estou realmente sendo um novo Cristo para a sociedade Por esse tempo que nós estamos vivendo Um tempo de conflito espiritual Um tempo de dúvida de fé De perda de identidade da fé Isso está dizendo para nós Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino Porque muitos dirão Porque muitos acham que Ah, porque eu sou isso, aquilo, outro Não, não é assim Precisamos fazer a vontade de Deus Precisamos fazer a vontade do Pai em nossas vidas Deixar que Deus faça em nossas vidas Não adianta você só dizer Senhor, Senhor entrarão no teu reino Não, é fazer a vontade de Deus Qual a vontade de Deus para mim e para você? Que nós sejamos santos Que nós sejamos amorosos Que nós devemos ter cuidado Vigilante na nossa fé Como diz São Paulo Seja vigilante na vossa fé Combate o bom combate da fé Estou pronto para receber de Deus A coroa da vida eterna São Paulo fala isso Jesus vai dizer Quem quiser me seguir Renuncie a si mesmo Montando a sua cruz e me segue Quem de nós estamos querendo renunciar? Nós queremos estar dentro Nos movimentos da igreja Nós queremos participar de tudo Mas não queremos renunciar Porque a renúncia precisa tirar algo de mim Precisa tirar aquilo que está me prendendo Da graça de Deus na minha vida E na realidade Muita gente Muitos de nós Não quer renunciar ao pecado Não quer ser esse homem novo Transformado A imagem e semelhança de Deus Quer continuar Nessa vida velha Misquinha Miserável Por isso Meu irmão Minha irmã Há necessidade De a gente tomar muito cuidado Na nossa vida Na nossa caminhada Para que Jesus não diga Nem te conheço Não sei nem quem tu é É preciso A gente fazer reflexão da nossa vida E realmente cuidar Ter muito cuidado Daquilo que eu estou vivendo no dia a dia Para que eu não seja sinal Ou pedra de tropeço Para muitos irmãos Muitas pessoas deixam de caminhar na igreja Na fé Por causa das nossas atitudes Por causa do nosso zé Por causa da nossa miséria Por causa da nossa teimosia Deixe que o Senhor seja o condutor da tua vida Permita que Jesus seja o Senhor da tua história Para que naquele dia Jesus diga Realmente aí é um verdadeiro filho amado meu Curta, comente e compartilhe